Bora pra análise sem spoilers do filme de terror A Primeira Comunhão. E esse aqui é um filme de terror com elementos sobrenaturais que se passa ali na Espanha nos anos 80. E qual é que é a história aqui, né? Aqui a gente vê a Sarah e a família dela que vão pra uma cidade nova e aí começam a se enturmar ali, a conhecer o pessoal daquela cidade. E a irmã da Sarah, ela tá fazendo ali a primeira comunhão dela e aí no dia que ela tá ali fazendo toda a cerimônia, chega uma mulher gritando ali e procurando a filha que tá desaparecida. E aí logo depois a Sarah e os amigos vão pra uma balada e na volta dessa balada eles tão retornando ali pra casa e cruza um vulto ali de uma menina de branco ali segurando uma boneca. E aí o terror deles começa. E eu vou dizer pra vocês, esse filme ele traz uma introdução boa ali com um terror envolvendo o sobrenatural. A gente realmente fica instigado pra saber o que vai acontecer, qual a participação de cada um daqueles personagens ali na história. E aí a gente já começa assim, o clima da cidade tá ok, os personagens trazendo algumas informações ok, tem ali alguns objetos amaldiçoados ok, então a gente já começa a se animar. É, agora vem o primeiro problema desse filme, é que ele se apresenta, ele se vende como um filme de terror, mas ele acaba gastando muito tempo desenvolvendo alguns dramas pessoais ali dos personagens. Ele acaba em certos momentos parecendo mais um drama do que terror, e assim não funciona, porque ele abre muitos arcos e não aprofunda e nem fecha eles. É, a gente vê um pouco do desenvolvimento da história aqui da irmã da Sarah, mas logo essa história também já é jogada de lado. É, assim como por exemplo a questão da maldição, a gente adora os elementos que envolvem isso, mas não é bem trabalhado e não é bem fechado esse arco. É, a própria amiga da Sarah aqui, que tem bastante espaço aqui no filme, a gente vê bastante dos problemas familiares dela, mas até esse arco também, ele acaba sendo abandonado e a gente não vê muito a continuação dessa história. É, teria sido melhor focar na história principal, na questão principal desse filme e desenvolver bem isso e fechar bem também, que não foi o que aconteceu. É, a própria história tava demorando muito pra acontecer, quando chegava esses momentos de drama, o filme ele cai um pouco de ritmo, né? E a própria edição e a montagem também parece que puxa um pouco a aceleração do filme. O filme ele fica um pouco mais arrastado também por conta disso. É, e assim, se tu for parar pra pensar a premissa em si de um vulto, de uma mulher de branco, uma menina de branco, ali com uma boneca na mão, que que não vai ficar apavorado com isso? A ideia é muito boa, mas infelizmente a execução não ficou legal. É, agora alguns jumpscares, eles até funcionam, a Gabi mesmo deu um salto aqui na sessão, do meu lado aqui, mas eu acho que alguns momentos ali de drama, até alguns momentos de suspense com aquele vulto se aproximando, eles poderiam ser substituídos talvez por mais jumpscares, eu acho que teria funcionado um pouco melhor, né? E a própria aparição ali, que eu não vou dizer o que que é, mas em alguns momentos parecia um bonecão chegando, né? Um bonecão meio de borracha, e isso também eu acho que quebra um pouco da imersão do filme. Eu não vou mentir, mesmo sendo um bonecão de borracha, é tão tosco e bizarro que tu fica meio desconfortável com aquilo ali, só que logo depois tu começa a rir, eu acho que essa não é a intenção do diretor. E agora falando do diretor, eu acho que bebeu um pouco da fonte da franquia Hora do Pesadelo aqui, a gente sente um pouco da inspiração, uma parada de pesadelo, de mergulhar nos sonhos e tal. Nisso eu acho que é até interessante, cria um lore interessante aqui pro filme, né? E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho, pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, a gente tem Instagram, TikTok, tem Twitch, a gente faz lives aqui no YouTube, então não perca os conteúdos todos que a gente tá produzindo em todas essas redes. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo, e quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Blog Nerd, e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E o diretor é o Victor Garcia, que já fez outros filmes ali nesse mesmo estilo, com essa mesma pegada. É, ele foi o diretor, por exemplo, do De Volta, Casa da Colina, né? O Hellraiser, Revelações, Espelhos do Medo 2, e vários outros filmes bomba! Vimos diretamente de Chernobyl. É, de atuações aqui é mais inconsistente. A gente tem a Carla Campra, que ela é a protagonista, ela consegue levar um pouco melhor o filme, ela tem mais carisma, mas outras atuações são bem ruins. É, o resto do elenco aqui, acho que não tem muitos destaques, né? O elenco cai muito naquela, de uma atuação com bastante respiração funda, assim, um tom mais artificial, que eu acho que também não funciona muito aqui pro filme. Tá, mas se tu me perguntar, vale a pena assistir esse filme? Se tu curte ali um filme com uma historinha meio mal feitinha ali, mas ao mesmo tempo, tem alguns aspectos que são interessantes, aí tem meio uns draminhas ali, pode funcionar pra ti. É, tem alguns sustos ali, vai tomar um outro susto, um jumpscare aqui, um bonecão ali, meio vulto, branco, se aproximando, eu acho que em alguns momentos pode valer a pena também, né? Lembrando que esse filme tem classificação indicativa de 16 anos. E esse filme que lhe é distribuído pela Paris Filmes Estreia, 30 de março no cinema. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento no cinema, e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme, A Primeira Comunhão, é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!